Oi meus amores, a dica de hoje é aquela receitinha que toda vez que eu faço na minha casa é um sucesso Toda vez que eu falo assim, olha gente eu vou fazer um almoço especial, um jantar especial Ou eu vou para alguma comemoração com a minha família, todo mundo já me escala Frango com queijo, mas não é um frango com queijo qualquer, é um frango com queijo macio por dentro e crocante por fora Super fácil de fazer e olha, já tem mais de 20 anos que é o prato predileto da minha família, dos meus amigos E eu tenho certeza que quando você fizer, também vai ser o seu Vamos lá para os ingredientes? Eu vou utilizar coxa e sobrecoxa Você pode usar o tempero da sua preferência Eu vou usar um sazon de alho, que eu gosto muito Um sazon de tempero de carne Vou usar alho Vou usar sal a gosto E uns outros temperinhos Depois que você temperar o seu frango, você vai deixar descansar por umas duas horas E um sazon de frango, você vai deixar descansar por umas duas horas E um sazon de frango, você vai deixar descansar por um dia depois você vai pegar uma travessa ou uma forma montar o seu frango e colocar o queijo a mussarela você pode usar queijo ralado ou você pode usar mussarela em fatias ou ralada E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E assim que o seu franguinho estiver bem douradinho Você pode tirar Hum... O aroma é maravilhoso Eu tenho certeza que vai ser um sucesso O seu almoço Ou o seu jantar Agora é só arrasar E assim que o seu almoço E assim que o seu almoço Voltei Gostaram dessa dica de hoje? Eu tenho certeza que também vai ser o prato preferido Dos seus amigos, da sua família Aproveita e comenta aqui se você vai fazer E se você fez Comenta aqui Eu tenho certeza que foi um sucesso Deixa... Coloca o comentário aqui Coloca lá no meu Instagram também Comenta lá Eu quero saber Tá bom? Olha, um grande beijo pra você E até o nosso próximo vídeo, hein? Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau E aí E aí Tchau, tchau, tchau